Banhada pelo rio Itajaí Assu, Ituporanga possui belezas turísticas como a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, as águas do Salto Grande e a Igreja Matriz, que guarda os traços dos colonizadores até hoje. O município atualmente possui mais de 25 mil habitantes e dois candidatos concorrem ao cargo de prefeito nestas eleições. Pela coligação trabalho e competência, Gervásio Maciel é o candidato. O vice é Geisson Kurtz. Quero ser prefeito para dar continuidade ao projeto que nós conseguimos convencer o empresário Silvio Prim da Proaço a realizar esse sonho de construir aqui no Morro da Gruta, da nossa gruta na cidade de Ituporanga, uma estátua da Nossa Senhora de quase 40 metros de altura. Fazer com que Ituporanga seja uma das cidades de fluxo turístico. O outro candidato é Rafael Sebold, que concorre pela coligação Renova Ituporanga. O vice é Aniceto Clasen. Agora chegou a minha vez de eu dar a minha contribuição para esta cidade que tanto amo e admiro. Quero melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas de Ituporanga. Precisamos ter um olhar especial para a nossa educação, para a nossa saúde, para os produtores rurais e para os geradores de emprego e renda. Nós precisamos criar oportunidades para todas as pessoas de Ituporanga. Estão aptos para votar no município mais de 18.300 eleitores. Pouco mais de 51% são mulheres. E a maioria tem entre 25 e 59 anos.